Boa tarde a todos, eu me chamo Márcio, sou aluno do mestrado do IMPA e hoje eu vou apresentar o trabalho de análise numérica a respeito de wavelet. Wavelet é o nome inglês, para o que a gente chama em português de onduleta, mas como a maior parte da bibliografia está em inglês, acabou que foi um termo que se acostumou a se chamar em inglês mesmo, é difícil você achar informação se você for pesquisar na internet por onduleta. Mas então, qual que é a principal ideia dessa ferramenta matemática? É uma quantidade de ondas ou um grupo de funções em formato de ondas em que eu vou usar para descrever um sistema equivalente ao que a gente faz com as funções seno e cosseno na transformada de Fourier, mas aqui as funções são um pouco diferentes, mas que ainda tem algumas propriedades interessantes, eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais para frente. A apresentação vai constituindo uma parte em que eu vou definir algumas coisas. Depois disso a gente vai fazer um processo chamado de análise de multiresolução, que é muito conhecido na teoria de wavelets, porque é a parte dele que vai me permitir construir bases ortogonais, que é interessante porque com uma base ortogonal eu posso usar facilmente o método de mínimos quadrados. Eu vou mostrar um pouco de como se constrói o que a gente vai definir mais para frente de função de escalonamento e vou dar alguns exemplos de algumas bases de wavelets, vão ser praticamente as mais conhecidas, que vai ser a base de A e a base de Dobish e por fim eu vou falar bem rapidamente sobre as transformadas rápidas de wavelets e porque que é uma transformada rápida. Então isso dá ideia quando você chama de transformada rápida, é que tem uma transformada discreta e por algum motivo eu consigo fazer ela rapidamente, ou seja, tem um algoritmo em formato de pirâmide que vai possibilitar que esse cálculo seja feito com velocidade. A primeira coisa é que aqui nós vamos tratar de funções no espaço L2, ou seja, em que elas são quadraticamente integráveis e a gente vai considerar o espaço L2 como produto interno definido por a integral de uma função vezes a outra em toda a reta. A primeira definição que vai ser importante para a gente e que dá a ideia do que é uma wavelet, o que é o processo, em que processos eu posso usar essa ferramenta, é o que a gente chama em inglês de model wavelet, ou seja, uma wavelet mãe, que vai ser uma função do L2 que satisfaz as seguintes condições. A integral dessa função na reta é zero e aqui a gente vai pedir também que a norma dessa função seja igual a 1. E além disso, é uma característica importante que é desejada para essas funções, é que para algum valor M, o produto interno dos polinômios de 1, x, x², por assim em diante, vai ser zero. Isso daqui são, ou seja, são características que eu estou pedindo para que minha função tenha. Ou seja, vai ser características que vão me permitir trabalhar mais fácil com os problemas e vão me dar resultados melhores. Aqui tem alguns exemplos de model wavelet, essa é uma wavelet do tipo chapéu mexicano. É interessante notar aqui que do fato que a gente pede que a integral da função seja zero na reta é justamente para que ela tenha partes positivas e partes negativas. Isso vai permitir modular melhor os nossos problemas. Aqui nós temos a wavelet de Moller e a mesma coisa, partes positivas, partes negativas e a ideia é que a área dessa função quadrática, do módulo dessa função ao quadrado seja normalizada. E a partir da wavelet Moller, a gente pode definir o que nós vamos chamar de Child Wavelets, que são as dilatações e translações da wavelet Moller. Quando eu disser translações, vão ser as coisas que provavelmente vão ser provocadas por um parâmetro B aqui, ou seja, eu estou transladando a função, e dilatação por um parâmetro A. Eu vou usar esses termos mais para frente sem uma definição rígida e eu explico melhor quando eu estiver falando sobre o que vai estar significando naquele momento, mas a ideia é que você vai mexer um pouco na sua função principal, na sua wavelet Moller, de forma a construir uma outra família de funções. Tá, mas por que eu estou definindo essas funções? Você já tem a transformada de Fourier, você poderia simplesmente continuar usando a transformada de Fourier. Para que eu quero construir uma outra base de funções em formato de onda? Em que isso vai me servir? Então, a transformada de Fourier tem algumas limitações para alguns problemas em que ela não é tão efetiva e é justamente nessas situações que a transformada de wavelet vai entrar. Por exemplo, problemas em que a frequência é muito alta, a transformada de wavelet performa melhor que a transformada de Fourier e a transformada de wavelet vai ter uma característica muito importante que quando você calcula uma transformada de Fourier, você sai do domínio do tempo e vai para o domínio das frequências e você perde todas as informações a respeito do tempo. E a transformada de wavelet, ela consegue sair do domínio do tempo e ir para o domínio do tempo e da frequência. Mas tem um pequeno problema, porque quanto mais resolução você tem no domínio da frequência, menos resolução você tem no domínio do tempo. E quanto mais resolução você tem no domínio do tempo, menos você tem no domínio da frequência. E é o que a gente chama de princípio da incerteza para as wavelets, que é algo semelhante ao princípio da incerteza na mecânica quântica. Tudo bem. Nós vamos definir a transformada de wavelet contínua como sendo esse cálculo, a integral de f de x sobre 1 sobre raiz do módulo de A, a função. Aqui nós vamos definir a transformada como sendo, os coeficientes dessa transformada como sendo o produto interno da função com uma das child wavelets. E se eu quiser decompor essa função original que eu tenho em um subespaço para uma determinada frequência, eu vou integrar os coeficientes para essa determinada frequência em todas as translações. E o interessante dessa transformada é que ela tem uma transformada inversa. E a transformada inversa, primeiro, eu preciso calcular, para obter a transformada inversa, eu preciso calcular a transformada de Fourier da minha wavelet moda. E a transformada inversa vai ser dada por essa expressão, onde eu vou integrar em todos os coeficientes calculados com as child wavelets nos parâmetros A e B. E dessa forma eu consigo recuperar a minha função. Mas aí vem o primeiro problema em você trabalhar com wavelets, com a transformada contínua, porque, beleza, é muito complicado. Eu tenho meu parâmetro A e meu parâmetro B, eles estão variando em toda a reta. E isso não me parece ser uma ferramenta interessante para quando eu estou querendo trabalhar com processos numéricos. Normalmente, processos numéricos, você já tem que inicialmente começar trabalhando com coisas discretas, porque o primeiro passo é, eu tenho algo contínuo, eu vou discretizar, e se eu discretizar e ainda tiver algo infinito, eu vou ter que truncar um pedaço para ter uma aproximação finita. Então, eu estou mais longe ainda do que seria um processo interessante para ter uma abordagem numérica. E por isso, o foco principal da minha apresentação vai ser sobre as transformadas de wavelets discretas. Nesse caso, eu ainda vou ter uma quantidade de parâmetros infinita, mas agora eles são discretos e me parece algo mais próximo do que eu vou poder aplicar numéricamente. A transformada discreta pode ser obtida da transformada contínua, simplesmente tomando as variáveis que antes eu estava tomando contínuas como sendo variáveis discretas. E, usualmente, o que a gente faz é tomar o parâmetro A, como sendo um N elevado a um J, e o parâmetro B, como sendo um K vezes um M, vezes o meu parâmetro A, onde o J e o K pertencem aos naturais, e o M e o N são números inteiros positivos. Então, as minhas child wavelets, ou seja, as transformações e dilatações da minha função principal, vão ser dadas dessa forma. E o interessante de trabalhar com a transformada discreta, e vai ser um dos objetivos, é que, dependendo da forma em que eu tomo essas funções, quando eu for aplicar o que eu quero definir como a transformada inversa, ou seja, eu tenho uma função ou uma série de dados, eu aplico uma transformada, eu levo isso para um ambiente no domínio do tempo, no domínio da frequência, e depois eu quero voltar com isso tudo para o domínio do tempo original. que eu tinha originalmente. Mas, dependendo da forma que você escolhe essas funções, você pode ter perca de informação na hora que você está voltando. Então, é uma condição suficiente para que nós possamos reconstruir toda essa função. a partir dessa fórmula, que o conjunto de funções, ou das wavelet childs, seja uma base ortonormal do L2. E aí é característica do L2 que, se você tem uma base ortonormal, você sempre pode escrever a função dessa forma, ou seja, ela é uma combinação linear da sua base, onde os coeficientes são dados por esse produto interno. Tudo bem, então, nós saímos de uma transformada contínua, fomos para uma transformada discreta, em que a gente não sabe muito bem como ela vai ser, mas, de início, nós desejamos que ela seja ortonormal no L2. Então, eu tenho que construir uma base ortonormal no L2 de wavelets. Para isso, nós vamos definir o que a gente chama de função de escalonamento, no inglês é Scaling Function, e também é conhecida como Father Wavelets. Então, a gente tinha a Model Wavelets, que vai dar origem às Child Wavelets, e agora a gente tem uma função auxiliar, que normalmente é chamada de Father Wavelets, que a ideia é, essas funções principais vão ser usadas para construir as variações dessa função principal, que são as translações e dilatações. A gente vai definir como sendo uma função de escalonamento uma função que satisfaça, primeiramente, essa equação funcional, onde os números reais a L, onde a L são números reais para os números reais a L. A gente também deseja que essa função seja igual a zero para todo x menor que zero ou maior ou igual a L, ou seja, que essa função tenha suporte no intervalo fechado no zero e aberto no L. E, por conveniência, a gente vai considerar que essa expansão aqui, que essa soma é uma soma infinita, mas que todos os termos a L, que os termos a L são iguais a zero para todo L menor que zero ou L maior, ou para todo Lzinho menor que zero ou Lzinho maior que L. E, além disso, uma característica que a gente deseja para essas funções é que elas sejam ortonormais. Tudo bem. Eu falei algumas características que eu quero para essa função e a ideia é com essas características eu vou realmente construir uma base ortonormal e eu vou conseguir definir bem essas funções, eu vou saber quem são essas funções. A resposta é claro que é sim, porque senão não seria uma teoria tão abrangente como é. E agora eu vou falar um pouco sobre o principal método para você obter essas funções e durante esse processo você acaba mostrando que elas realmente formam uma base ortonormal. A gente vai definir esse conjunto V0 do L2 que é o conjunto de transações por inteiros da minha função FIM, a minha função de descolonamento. Isso é, as funções, uma função no L2 ela pertence ao V0 se ela for, se ela poder ser escrita dessa forma. Ela é uma combinação de translações da minha FIM. Então o V0 é um subespaço fechado do L2 e além disso os termos AK aqui são dados dessa forma. Isso é obtido devido à ortonormalidade da função. Ou seja, se eu pego uma função aqui e eu calculo o produto interno dela com uma função FI de X menos K todos os termos tirando quando o termo do K vão zerar e quando for o K vai dar 1. Então você obtém o seu AK. E vamos definir também os nossos VN que são subespaço fechado do L2 como conjunto das dilatações do V0. Aqui eu coloquei entre aspas dilatações porque nesse caso específico as dilatações vão ser quando eu simplesmente multiplico o X por um número diádico. E agora é importante notar que minha função FI de 2 elevado a menos NX menos K ela vai ter suporte em 2 elevado a menos NK a 2 elevado a menos NK mais 2 elevado a menos NL. ou seja com essas translações e dilatações eu acabo que eu vario um pouco também onde essas funções têm suporte. E nesse caso o termo AK vai ser dado por essa expressão. A primeira proposição que a gente vai trabalhar aqui na apresentação é que para essa sequência de espaço VN que eu defini nos inteiros vale a seguinte relação que você vai ter no V3 que está contido no V2 que está contido no V1 que está contido no V0 no V-1 que está contido no V-2 e continua contido e tudo está contido no L2 e mais para frente o que a gente vai querer afirmar é que a união desses termos é o próprio L2 mas voltando à proposição eu vou mostrar somente para o caso que o V0 está contido no V-1 os outros conjuntos seguem naturalmente é semelhante então se eu pego uma função no V0 então eu posso escrever ela dessa forma um somatório de K pertencente aos inteiros de AK FI de X menos K mas aí eu lembro que a minha FI ela foi definida como sendo um somatório de L igual a 0 até L de AL FI que seria 2X menos L mas aqui como é X menos K eu tenho 2X menos 2K menos L como foi definido que esse o meu espaço o meu espaço V0 ele é um espaço um subespaço fechado essas somas aqui todas essas somas convergem uniformemente então eu posso trocar e essa expressão aqui da função que está dentro da FI eu posso substituir por um K chapéu então eu faço essa mudança essa substituição e eu fico com a seguinte expressão somatório de L igual a 0 até L de AL somatório de K pertencente aos inteiros aqui tinha que ser um alfa de alfa K chapéu menos L sobre 2 de FI de 2X menos K chapéu e aqui é interessante notar que quando eu percorro K em todos os inteiros é a mesma coisa de percorrer K chapéu menos L sobre 2 em todos os inteiros então essa expressão aqui é uma função ela está contida no V menos 1 porque agora ela é uma dilatação é uma das dilatações da FI então todas as GL estão contidas no V menos 1 mas então a soma delas também está contida no V menos 1 e com isso eu provo que o conjunto V0 está contido no conjunto V menos 1 e os outros seguem analogamente por fim uma última característica que a gente vai pedir para que essa função de escalonamento tenha é que para um determinado valor de N os polinômios desse tipo estejam contidos no V0 e aqui vale lembrar que isso é um fato é uma característica desejada para essas funções igual eu comentei quando você tem as wavelets moda você quer que inicialmente ela aproxima pelo menos os polinômios e o fato que vai ser justificado mais para frente é que esse L esse N ou seja o grau dos polinômios que essa que essa função FI vai conseguir aproximar está relacionado com o L ou seja a região em que ela tem suporte por fim a gente vai utilizar esse teorema que eu não vou provar mas a prova está nesse livro é o livro principal do curso e qualquer dúvida pode me perguntar que eu tento ajudar um pouco mas algumas das provas eu não eu não vou fazer aqui nessa apresentação porque além de grandes elas são elas são mais simples do que a dificuldade principal é porque é muita conta mas não são contas difíceis mas enfim se eu supor que a condição 1 e a condição 2 são satisfeitas por inteiros positivos L e N ou seja a definição da da minha função de escalonamento está sendo satisfeita então para qualquer função pertencente ao conjunto das funções CN interseção com L2 e seja FN a função uma função pertencente ao VN aproximação por mínimos quadrados da F em VN ou seja eu posso escrever a função como sendo essa aproximação no VN então a sequência F2 F1 F0 F-1 converge para F com ordem N esse teorema é muito mais forte do que a gente realmente precisa o fato que eu vou utilizar desse teorema é porque a partir dele eu consigo chegar no coro horário que a união dos VN o fecho da união dos VN é o próprio L2 por que? do teorema eu consigo tirar que todos os polinômios são eu consigo tirar que o meu VN é denso nos polinômios e se ele é denso nos polinômios os polinômios são são densos no no L2 por fim a gente vai chegar finalmente na base de Wavelet porque eu estou construindo até então tudo que eu estou fazendo até então é a respeito a Wavelet FADA a função auxiliar a função de escalonamento mas não é ela que eu estou interessado porque eu estou interessado são nas Wavelets mas a ideia é que a partir dessa função auxiliar eu vou conseguir construir a função minha função que eu tenho interesse que agora é uma base ortonormal do L2 porque até então eu tinha falado que o o fecho da união dos VNs é igual ao L2 mas beleza eu não falei nada se é ortonormal ou se não é por quê? porque na verdade o que a gente está querendo que seja ortonormal é outra coisa então seja o WN o conjunto ortonormal do VN em VN-1 isso é o WN unido com VN é igual ao VN-1 e o WN é é ortonormal ao VN em algum em algumas apresentações você vai ver falando que é o WN é soma direta com o VN o VN-1 é soma direta do WN com o VN e a proposição é que a união dos WNs aqui tem aqui é em todos os inteiros é igual a o fecho da união de todos os VNs em todos os inteiros que é igual ao L2 e o WN é ortonormal ao fim a prova se eu suponho que N é menor que M então o WN unido com VN é igual ao VN-1 e o WN deixa eu ver aqui é e o WN é ortonormal é perpendicular aqui é e o WN deixa eu ver se está escrito eu troquei alguns alguns a ideia é o WN unido com o VN é igual ao VN-1 e o WN é ortonormal ao VN que seria um VN o WN o WN unido com eu troquei um índice realmente a ideia é como o N é menor que o M então o W aqui seria o WM unido com VM é igual ao VM-1 e o WN o WM é ortonormal ao VM e aqui seria o WN unido com o VN é igual ao VN-1 e o WN é ortonormal com VN e disso eu tiro que o WM está contido no VM-1 mas como o M é maior que o N o VM-1 está contido no VN então como o WM está contido no VN então o WM é ortonormal ao WN ortogonal ao WN e disso a gente pode tirar que a a união dos WN no Z com N pertencente a Z é igual ao o fecho da união dos VN com N pertencente a Z por fim nós lembramos que o V0 é gerado pelas translações inteiras do do fio de x da função de escalonamento e o V-1 também é gerado pelas translações inteiras de fio de 2x da função de escalonamento já dilatada e como o V0 unido com o W0 é igual a V-1 isso vai implicar que o meu W0 também é gerado por translações inteiras de uma função que até então eu desconheço mas eu vou chamar de pc então logo o que a gente tem é que se uma função pertencente ao L2 que o W0 é o conjunto das funções que pertencem ao L2 em que eu posso escrever ela como sendo translações inteiras dessa minha função pc e essa função pc vai ser o que a gente vai chamar de wavelet de wavelet model tá e semelhante ao W0 eu posso definir os meus WM ou seja vão ser as dilatações do meu W0 vai ser somatório de K pertencente a Z de A de K de FI e aqui vai aparecer 2 elevado a menos N X menos K e como a união dos WN a forma são igual ao L2 eu posso escrever que o L2 são as funções tal que a função é dada por esse somatório duplo ou seja que dessa forma eu consegui construir uma base ortonormal para o L2 a partir das minhas funções da minha função principal que é ma wavelet e aqui seria as minhas child wavelets finalmente eu já defini quem é eu já defini beleza a minha wavelet mother existe as child wavelets formam uma base ortonormal e mas eu ainda não sei exatamente quem é minha função de escalonamento e por causa disso também eu não sei muito bem quem é minha função minha wavelet model eu sei que elas existem e que está tudo funcionando então a partir desse momento eu passo a como que eu vou determinar essas funções como que eu vou caracterizar essas funções nós sabemos que como como PC que está contida no W0 que está contida no V-1 eu posso escrevê-la dessa forma e se eu relembro a definição do meu FI eu posso utilizar a seguinte proposição para escrever a minha função PC meu wavelet model em função da minha função de escalonamento eu não vou provar essa proposição mas está aprovada no livro o que ela me diz é que os termos BK da minha PC da minha wavelet model é igual a menos 1 elevado a K A menos A 1 menos K e esses aqui são os termos da minha função de escalonamento e se eu tomar os termos sendo dessa forma essas duas condições ainda são são satisfeitas ou seja as funções PC e FI são são ortogonais e as minhas PC né as translações por inteiros da minha PC são são ortogonais também e além disso eu posso escrever então finalmente minha wavelet model em função da minha da minha da minha da minha PC que é a minha função de escalonamento e aí como que funciona então para mim construir essa função de escalonamento porque construindo a função de escalonamento eu consigo definir quem é minha wavelet model e a partir das translações dela eu tenho toda a minha família de funções ortonomais então das condições que eu da definição da minha da minha da minha da minha da minha função de escalonamento eu tenho que somente os os coeficientes a L quando L é igual a 0 até L são diferentes de zeros todos os outros são são nulos a função foi definida dessa forma e ainda das das condições que eu impus a minha função ela ser ortonormal de dos polinômios está contido nessa a dos polinômios poderem ser aproximados por essas funções eu consigo chegar nessas duas condições aqui é é conta são são manipulações com esses somatórios para você chegar nessas nessas condições mas o importante é que eu tenho L mais 1 coeficientes desconhecidos para definir minha função fio e das condições A e B eu tenho A me dá N condições e A B me dá L mais 1 sobre 2 condições para mim poder determinar esses coeficientes então igualando a quantidade de condições com a quantidade de variáveis indeterminadas que eu tenho eu chego que para que minha função seja bem definida eu preciso que meu L seja igual a 2 vezes N menos 1 e essa é a relação entre meu L e o N que eu tinha falado anteriormente e mais para frente em alguns gráficos vocês vão poder ver como que essa relação vai determinar exatamente como que essas funções vão ser e a ideia é que quanto maior o intervalo em que essa função tem suporte maior vai ser o grau o grau de precisão que essa função vai conseguir aproximar uma função qualquer eu vou dar dois exemplos eu acho que ainda tem uns 5 minutos eu vou tentar passar mais rápido mas se eu considerar o L e o N igual a 1 a condição A me dá que o A0 menos o A1 tem que ser igual a 0 e que meio de A0 ao quadrado mais meio de A1 ao quadrado é igual a 1 e portanto A0 tem que ser igual a 1 que tem que ser igual a 1 e disso eu chego que minha função a FI ela obedece a essa condição e aí como a FI tem suporte em 0,1 eu consigo concluir que ela é constante eu vou falar isso um pouco um pouco mais detalhado porque não parece ser tão visível como que somente essa relação e o fato dela ter suporte em 1 implica que ela é constante mas se você por exemplo coloca o o FI de 0 aqui você vai você vai ter que FI de 0 é igual a FI de 0 mais FI de menos 1 mas o FI de menos 1 é 0 então você tira mas aqui você ainda teve só a relação FI de 0 é igual a FI de 0 mas se você coloca FI de meio aqui você tem que é igual a FI de 1 mais FI de 0 só que o FI de 1 é 0 e eu fico finalmente que FI de meio é igual a FI de 0 se eu coloco 1 quarto eu vou chegar que FI de 1 quarto é igual a FI de meio e FI de 3 quarto é igual a FI de meio e eu consigo fazer essa construção para todos os viádicos e aí você tem que a função é constante em todos os viádicos então como ela é uma função contínua ela foi definida assim você consegue mostrar que ela tem que ser constante e e daí da ortonormalidade que a função tem que obter você tira que ela é igual a 1 para todo X entre 0 e 1 mas beleza até então eu defini quem é a minha FI mas eu tenho essa relação para definir a minha Psi a minha wavelength model a partir da minha FI e eu consigo chegar então que a minha Psi de X é igual a FI de 2X menos FI de 2X menos 1 ou seja essa expressão aqui eu vou mostrar um gráfico é a função que é 0 para todo valor menor que 0 ela é 1 de 0 até aberto no meio ela vale aqui está difícil ela vale menos 1 de meio até aberto no 1 e do 1 até infinito ela vale 0 de novo e essa aqui aqui está errado é a wavelet de A essa foi a primeira wavelet desenvolvida desenvolvida por A em 1909 mas ela não se provou muito útil por causa da que ela não é tão regular o mesmo processo eu posso fazer agora para quando N é igual a 2 e L é igual a 3 agora eu vou ter 4 coeficientes eu tenho 4 equações 2 equações a condição A me dá 2 equações a condição B me dá 2 equações e eu consigo determinar esses coeficientes e aqui se eu quiser determinar toda a minha função é no mesmo esquema primeiro eu determino para todos os inteiros ou seja o x o x ele é 0 a fi de x é 0 antes do para x menor que 0 e para x maior ou igual a 3 então eu só preciso eu primeiro determino a fi de x para x igual a 1 e x igual a 2 e depois eu defino para os para os meios entre esses valores meio 1 e meio 2 e meio e depois para 1 quarto 3 quartos e eu vou definindo esses valores para essa função desse jeito e eu consigo chegar nessa função que é a função do bash do bich em azul eu tenho a minha função de escalonamento e é interessante perceber aqui que que essa função ela ela realmente tem uma parte positiva e uma parte negativa como foi desejado lá pela wavelength model que eu tinha falado no começo para as transformações contínuas e para a transformação discreta ela continua funcionando do mesmo jeito aqui é um aqui é um exemplo para quando eu pego um L igual a 20 a gente já pode ver que as funções ficam bem mais suaves são bem mais regulares isso vai me dar propriedades melhores e então entra a questão se eu vou trabalhar com mais regularidade mas é mais difícil obter essas funções e são mais coeficientes então fica mais trabalhoso fica mais pesado ou se eu vou trabalhar com menos regularidade mas com coeficientes mais simples expressões mais simples por fim eu vou justificar rapidinho por que que existe um processo de uma transformada rápida normalmente o que você pode fazer no computador é expressar essa transformada em função dos coeficientes que eu obtive determinando quem é a minha função auxiliar minha função de escalonamento essa matriz ela vai ser uma matriz quadrada em que ela vai ter a dimensão do meu do vetor que eu quero transformar e o processo para obter a transformada é dado eu pego esse vetor então eu aplico aquela matriz para esse vetor e eu considero e eu considero que a minha primeira coordenada é um tipo diferente da segunda e assim por diante e eu ordeno essas coordenadas eu faço essa permutação aplico de novo só na parte de cima ordeno de novo aplico na parte só de cima ordeno de novo aplico na parte só de cima até que eu tenha só dois vetores ou quatro ou seja quando eu quero calcular um processo uma transformada rápida de wavelets a ideia é que eu tenha um número que seja múltiplo de quatro ou múltiplo de dois múltiplo não seja uma potência de quatro ou uma potência de dois aqui são as referências muito obrigado hello today Today I am going to present single value decomposition and my name is Mel Povera as you can see. This is what we are going to see today. First we are going to see some basic concepts in order to understand what we are going to talk about today and then we are going to see the main thing, the single value decomposition. Finally, we are going to see some of the uses that it has right now in the numerical analysis and for example signal processes and the three other things that are there that we are going to see. So, we are going to remember basically this will be mostly a class of linear algebra since single value decomposition is linear algebra topic. We remember the definition of unitary matrix. Unitary matrix can be a complex matrix with complex elements such that when we multiply with the conjugate transpose of U gives the identity. What is the conjugate transpose? Well, first at the matrix we apply the transpose and then we apply the conjugate to each element of the matrix and that way we obtain the conjugate transpose. But we have also the case when we are dealing just with real matrices. In the case of real matrices the matrix is known as orthonormal matrix Q. It is real as we are saying and in the case of real we don't have conjugate transpose. We have just transpose. In that case Q times Q transpose is the identity. Or basically, in other words, that means that the inverse of Q is Q transpose. This will be really helpful since this means that in order to obtain the inverse of any matrix, well, the inverse of our orthogonal matrix, we just need to obtain the transpose. We have also what is a symmetric matrix. It is just a matrix such that it is equal to a transpose. It has really nice properties. For example, all the eigenvalues of the symmetric matrix are real. That is really useful. We have also that has real eigenvectors and eigenvectors of different eigenvalues are orthogonal. This means that if we want to obtain the spectral decomposition using the eigenvalues and we will obtain orthogonal matrix that are multiplying the matrix which has the eigenvalues on the diagonal. And, well, that will be used soon. Okay. And we are going to talk about the four different subspace that a matrix A has. We have first, for a given matrix with n rows and n columns, we have the first, the column space. The column space is, as its name suggests, all the vectors that can be formed by a combination of linear columns, of the columns of the matrix. We have the null space that are all the vectors that when we multiply by A, when we multiply by A, it goes to zero. It goes to the zero vector. We have also the column space. We have also the column space of the A transpose, that is called also the row space, that as its name suggests, are the vectors that are formed by a linear combination of the rows of the space A. And finally, the null space of the A transpose, that are all the vectors that when we multiply by the A transpose, it goes to the zero vector. We have that the column space can have a dimension of r. We are going to say that the column space has a dimension of r. This means that the null space of r has a, if I am not wrong, n minus r. Sorry. Let me see. Let me see. In order to not be mistaken. And n minus r dimension. We also have that the column space of A transpose is also r. And the dimension of the null space of A transpose will be n minus r, if I am not wrong. So, we have also what is a singular value of a matrix M. For example, it's not the matrix A, it's the matrix M. What is a singular value? Sigma. If sigma is a singular value of M, only if there exist two vectors, u in km and v in km such that m times v is equal to sigma u. And m, well, transpose u equals sigma v. This will be really helpful. Ah, and v and u are unitary. Well, r has norm 1, unit length. This will be really helpful since we are going to be able, if we find the singular values, to transform one orthonormal basis of km into an orthonormal basis of km. So, these singular values will be the main idea in the singular value of this composition. They will be in the diagonal of that. That is, that we are going to see that is a singular value of this composition. Those singular values will be on the diagonal. That is, that sigma matrix. And u and v, we are going to see that are the left and right singular vectors. Well, in the definition that we have above, u is called left singular vector and v, right singular vectors. So, sorry. Okay. And we will have that the different singular values that we will obtain, that are not zero, are going to be equal to r. That we saw is the rank of the matrix or the rank of the A transpose. Okay. We are going to be able to obtain orthonormal basis. Orthonormal basis is a basis of a space that all the vectors are orthogonal and has norm 1 for m. And we also, we are going to obtain an orthonormal of k, of kn. That are the, 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 well, the space of, between the, the inner transformation of A that we are talking about. So, okay. Let's continue to the definition. Okay. What is singular value of this composition? So, as I said, the main idea is obtain those singular values. What they are going to help you is to transform unit length vectors from one space to another space. So, let's say, for example, that we obtain an orthonormal basis. We are going to say, for example, this is the RM. This is, we want to stay clear. This is the, this is the row space. And we, what we want is, this is the, no, this is the, well, the column space. But the row space, yeah, as we said. What we want is to obtain an orthonormal basis, V1, Vr, such that when we apply the, 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 the matrix A to those vectors, we are going to arrive to the column space. And those vectors are also orthogonal. We want to, that. We want to, eh, to find a basis, an orthonormal basis to, uh, to RM and transform it to an orthonormal basis of RM, which is the, the column space. So, well, eh, I am saying just R because, as I said, the dimension of the, the row space is R. And so, I will say this is a null space. That is, as I said, n-R. But right now, I won't care about it. I will just care about the R, a row space, the R-dimensional row space, and the R-dimensional column space. Yeah. But we just don't want that. As I said, we want that orthonormal goes to orthonormal. That means that the mod, eh, the modulus of this vector is also 1. So, eh, we are going to say, we are going to say that this new vector, we are going to call it sigma 1 u1. in order to obtain that this vector has norm 1. So, we have something like this. This will hold for all the, eh, orthonormal basis of the row space. Eh, so, combining this, we will have, basically, something like that. What is great about this, and that, why we can extend to the node space, is that we will just use this number, that is called the singular value, of zero, for those numbers. For those numbers, we are going to use zero. So, basically, this equation can be transformed as... Let's see. Let's see. We are going to put... And here, we are going to obtain a diagonal matrix with all these sigma values on the diagonal. So, as I said, this is an orthonormal basis for the row space. This will be an orthonormal basis for the column space. We also can generalize, including the node space, adding an orthonormal basis for the node space that we can obtain with a process like, well, Grant Smith or else. But, this with... Better, I would put it here. But, this will change this column. We have to add sigma zeros in order to not the... Like, it doesn't affect that we are adding these new columns. And so, we can have this new matrix. For example... No. No. My support? Cool. E aqui nós vamos obter algo assim até aqui, e aí nós vamos ter zeroes. Então, this matrix will have, will be the matrix that will have the same size as A, as A, and these two will be as bases of all Rn, orthonormal bases of all Rn, and these of all Rn. And this is basically the idea of why we have the singular value of this composition, that generalize all matrix. It doesn't matter if it's rectangular and whatever it could have. So, as I said, this would be U, the matrix U, and this will be the matrix U. Both can be orthogonal, basis of the Rn and Rn. And this, the sigmas, that are the singular values, will be on the diagonal. As I said, we will have two bases, orthonormal bases, and the transformation will be, pick one and leave to the other one. It's basically on the Rn space. And the other, well, we just complete. And it doesn't affect because we have zero. It doesn't affect. So, one way of seeing what this does is, for example, if we want to see from R2 to R2, let's say that we have a matrix of R2 to R2. What I want to say is that this matrix 2 is 2 by 2. So, what will do a matrix to, for example, a circle with radius 1? With radius 1. I mean, with points on the circle with radius 1. This means such that the 2 norm is equal to 1. We want to see what happens if we apply the matrix A. Well, we can use the discomposition of the single value. Well, I didn't write the question. But we have here A B equal U sigma. And multiplying by the inverse of B, that is the transpose, we will have that is here. Those matrices are orthogonal. They are just no more than a change of basis, rotations or reflections. This means that, for example, if we want to see what happens to that x first, well, this will be equal to this. In this case, since it's R2 to R2, sigma is 2 by 2 also. And we are assuming that the matrix has also rank 2. I mean, all these sigma values are different of 0. So, what is going to happen? This is going to make a rotation. The B transpose. The circle will stay the same. Well, for example, let's say we have right now the normal basis. This Bt is going to make a rotation. Now, those are the new basis of this space. Then, we are going to multiply by sigma. Sigma, what it's going to do is just expand. This will transform this circle in an ellipse. For example, we are going to see that what it does is something like this. Where now, this is sigma 1 and this is sigma 2. And, well, the initial basis, we don't care so much right now. And finally, u, what it's going to do is another rotation. For example, I will pick this here. Why I did this is because we can see something that we are going to, well, I'm going to say soon. That is, for any vector on the circle of unitary length, the maximum distance will be the sigma value 1. Well, I will say soon. So, the idea that I want to prove here is that it can help us to see what does A to a unitary circle. Basically, transform is an ellipse. And we can, we are able to measure those lengths. Okay. As I say, well, that is all what I was saying. That is the part I want to say. Basically, this is an idea, of course, I am just talking about dimension 2, but this can be generalized to other dimensions. For instance, that A, the modulus of A2, that is basically the modulus of A applied by Schist over the modulus of Schist, in this case, the modulus of Schist is 1, is equal to the greater sigma value. Also, that we are going to see soon that the sigma values of the inverse, if it exists, are the reciproc of the sigma of the matrix A. This means that we can also obtain the norm, the matrix norm of the inverse of A. That is the sigma, and no, it's wrong. It's 1 over, no, no. It's 1 over the smaller sigma. No, it's not what it says that. Okay. And how can we obtain those values? Well, we will see that, for example, assuming that M has this composition, we apply its transpose, and we multiply between them in both orders, and we can see that basically it transforms in an eigenvalue discomposition. This means that by obtaining the eigenvalue discomposition of A transpose A, M, well, M transpose M, we can obtain the singular values. That will be, if we apply this multiplication, we are going to see that it's a diagonal matrix, such that, for example, let's say this, it's going to be something like that, until one point, and then we'll be zeros. This means that the singular values will be the square roots of the eigenvalues of M transpose M. And we can obtain also V and U once we obtain those singular values. Okay. Okay. We are going to, well, this is also what I would say. Okay. We are going to see some of applications. I'm going to see it fast. I'm going to, no, I can't do that. Okay. What are singular values used for? We know that a matrix has just an inverse, just if his range, well, R equals N equals N. I mean, it's a square, and all the range is equal to the, well, to the column's plane, to the row's plane. So, but we can generalize this idea by using what is called a singular inverse. In this case, we can obtain a matrix in which we can, for example, let's say we have a matrix with M columns, with M rows and M columns. We can obtain a matrix that will always 6, will always exist, such that when we multiply this matrix, we are calling the inverse, what we are going to obtain won't be the identity, but it will be something close to that entity. It will be something like the identity until one point, in which becomes 2B0. It will be also a square matrix, but won't be the identity. This is very useful for solving some problems that we are going to see soon. As they are saying, in order to obtain this matrix, well, we just apply that to the singular value of this composition that we have. Basically, this is a generalization of the inverse. So, if a matrix has inverse, so the inverse is going to be inverse. This means, well, better, this means, for example, that here is going to be the, that this pseudo-inverse is going to be this matrix. Well, this is nothing more that, as I said, as is there, almost the same matrix here, just we have the reciprocal. So, 1 over sigma 1 over sigma 1 over sigma 2, in order to obtain that that we want to have, when we multiply with sigma. Okay, as I said, this matrix is going to be a projection, 1B, the identity, where it's going to be a projection until some coordinates, and this, there, after, is going to be zero. Also, it's useful, this is useful to solve some linear system. We know that we can solve it, applying it inverse, when A is invertible. But also, this can help us to obtain the best solution, when A doesn't have that property, that is non-singular. Also, when A is a rectangular matrix, so when rows are not the same as columns, the number of rows is not the same as the number of columns. For example, if the number, if the number of columns is smaller to the number of columns, of rows, in this case, in this case, we can have infinite many or no solutions, but we can use the pseudo-inverse to obtain a solution of those infinite solutions with the smallest norm 2. And if, if the number of columns is greater than the number of rows, then, could be no solution, or could be one solution. Normally, there won't be solution. So, this will help to pick one, the number, such that minimize this norm 2. Basically, a linear regression. So, we can use, also, the pseudo-inverse to obtain, to obtain the linear regression of that solution. And finally, we have, also, one use, that is called the principal component analysis, in which, basically, what we do, basically, what we do, is to try to obtain, we have a data, for example, that kind of data. We, actually, we want to obtain, where is the data more dispersed? For example, we can see, basically, we can see that, for example, he is most dispersed here, to the right, and is lesser dispersed, to the, up. Well, I, I have been, the main idea, to obtain those, well, basically, those numbers are the singular values of the data matrix. There is a little bit different, because this is more statistical than mathematical, well, it uses another term, another terminology. But, the idea is the same. When we have a matrix, with data, for example, when we have, when we have some data, for example, here, we represent, in rows, here we represent the data, either in rows, what we want to obtain, as I said, is the, the, well, each element, it can represent different properties of that measurement, that we are having, we want, we can obtain the, the distribution, the, the variance, of that data, using the, the singular value composition, AND Tamara, by the place in order composition. I wanted to explain all, well, the help to obtain, physically the same idea of, of singular value composition. For example, just a fast, face, fast idea. For this matrix, we obtain a matrix such that, Logo, we obtain the average row. Well, the average row. For example, I'm going to assume that those are the data. For example. Also, OK. And then we copy that average row. Then we obtain this matrix. That will be the where we want to put the mean on the origin of those datas in order to obtain something like this, the mean on the sentence. And then is where comes the singular value of this composition in which we want to, if we obtain the singular value of this composition of this matrix, let's say it, for example, this one, as we use. And then the principal component will be this. What does this mean? This means for the data, to which directions the data is most important. Well, that's not exactly the kind of words, but yes, direction of maximal variance. Well, if we have the singular values sorted from the greater to the lowest, we can see the first in which the data will have the greater variance. And this is useful because we can, like, ignore the rest. Until one point, we can have the, with the data, we represent the highest variance. And the rest, we are just simply ignored in this case. And this is also used for compressing, for example, in image compressing, is also used. So that we can get the... And this is also used for a deep silence. And this is used for a supplemental product. And it is used for a lot. So that it has a strong entry in the lower superficial being, and this, of course, the, of the lower direction of the lower, we can see that it is used for the completeness of the lower section. Obrigado.